Oi gente, hoje eu vim aqui gravar um vídeo pra vocês, nosso domingo, eu vou mostrar pra vocês nosso, meu pai tá fazendo costela, pernil, linguiça, coraçãozinho de galinha e asinha de frango né, daí eu vou mostrar pra vocês, hoje ele teve milho né, ele comprou milho e também tá assando, tá cozinhando, daí eu vou gravar pra vocês nosso domingo, tá bom? daqui ó, ó gente, os gado aqui ó, e meu pai tá dando milho pra eles, casca de milho gente, eu adoro, ó gente, a vaca preta aqui ó, agora que meu pai fez alambrado aqui ó, alambrado gente, agora fica meio fechadinho, daí os gado fica tudo aqui, então a gente volta pra vocês lá, um perfil mais tarde, mais coisa oi, isolante oi, isolante aqui tá ficando ó gente, gosteiro, ó Olha, gente Calma, deixa eu colocar o frete pra vocês É melhor Ó Linguiça Caseira E ela no canto, lá tem tulipa Depois eu mostro pra vocês, gente Que tá no canto, deve queimar minha mão, tá muito quente Tá aqui o fogo, ó Ó o fogo aqui, tá bonito o fogo, né Gente, ó Cozinha da minha mãe, ó Tira uma foto aqui Então, gente Eu vim aqui gravar esse vídeo rapidinho pra vocês O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado, tá bom Vê seu like Comenta aí lá o que vocês gostou E mais tarde eu vou gravar mais A gente já almoçando, assim, tá bom Porque agora não tava pronto ainda mais Tava quase pronto, daí Quando tiver prontinho, assim Eu gravo mais um vídeo pra vocês, tá bom E foi isso, tchau